Salve, salve! Sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, veio aos estúdios da Jovem Pan em São Paulo para participar do Jornal da Manhã. A advogada criticou o presidente do STF, Dias Toffoli, ao comentar um inquérito aberto pelo ministro para apurar fake news e ofensas contra membros do Supremo. Deputada, paralelamente ao seu trabalho na Assembleia, a senhora segue com um olhar atento em Brasília nas questões do Supremo e do governo. E tem sido muito vocal na crítica ao inquérito, ao super inquérito aberto no Supremo para investigar a tudo e a todos sem muito objeto indefinido, sem prazo, etc. A senhora acha que o ministro Fachin já teria elementos para arquivar esse inquérito porque ele é o relator de ações que questionam a sua constitucionalidade. A senhora acha que ele deveria agir monocraticamente ou que o Supremo deveria levar ao plenário a discussão a respeito desse super inquérito que agora começa a se emiscuir também nas questões da vaza jato, da lava jato, etc. Olha, a ilegalidade é tão flagrante que me parece ser uma necessidade o ministro Fachin agir isoladamente e, obviamente, depois levar para o plenário. Nós já temos, assim, uma situação de ilegalidade tão inquestionável que ele poderia dar uma liminar para interromper esse inquérito até porque a própria Procuradora-Geral da República, que é a titular da ação penal conforme a Constituição, solicitou o arquivamento do inquérito. Na sistemática processual penal, quando o Ministério Público pede o arquivamento, o magistrado, ao discordar, tem que mandar, vamos dizer assim, para o chefe daquele promotor ou procurador que se manifestou. Entretanto, a doutora Raquel é a chefe das chefes. Se ela pediu o arquivamento, o ministro não pode dar sequência nessa investigação. A bem da verdade, essa investigação não poderia sequer ter sido instaurada da maneira como foi. Não pode o ministro-presidente escolher quem será o relator, porque entendeu que aquela pessoa teria melhores condições. Isso simplesmente não existe. E chama muito a atenção porque o inquérito foi instaurado, num primeiro momento, para apurar ameaças e as tais fake news, que isso é uma terminologia que me incomoda muito, porque quem é que define o que é verdadeiro e o que é fake? E, de repente, ele dá decisão, uma decisão para afastar auditores da Receita Federal, para solicitar a cópia integral de um procedimento que está tramitando na primeira instância. Então, o que pode surgir nesse inquérito amanhã? Ninguém teve acesso ao conteúdo desse inquérito. Quando você entra nessa decisão do ministro, onde ele solicita as cópias da apuração com relação às conversas hackeadas, e quando ele manda afastar dois auditores da Receita, aparece assim, parte, sigiloso, advogado, sigiloso. Nós não sabemos nem quem advoga nesses autos, se é que alguém advoga nesses autos. Então, no período democrático, isso não tem precedentes. Estou para dizer que nem na ditadura. Então, assim, o ministro Fachin, me parece, não só pode, como deve tomar uma posição. E a senhora acha que o corporativismo pode impedir que ele o faça, pelo fato de ter sido determinado pelo Toffoli, de ter um outro colega relatando? Olha, eu prefiro olhar sempre pelo lado técnico, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele qual for, tem uma história a zelar, um nome a zelar. E a Constituição a zelar. É, e a Constituição principalmente. Então, não me parece que o corporativismo possa justificar a não observância dessas tantas normas, né? Deputada, nesse pedido do impeachment do ministro Dias Toffoli, e aí você tem esse caso motivado por essa decisão que ele adotou. E é uma decisão que eu ainda não consegui entender os detalhes por mais pessoas com quem eu converso. De um lado, os advogados com quem eu conversei são a favor da medida do ponto de vista objetivo, ou seja, no sentido de proteger o sigilo bancário das pessoas e falando por hipótese, não nesse caso específico. Mas eu queria entender se o problema foi essa decisão do ministro ter sido tomada de forma monocrática num recesso, ou seja, sem consultar o plenário, sendo que já havia um agendamento para que essa decisão fosse tomada, se foi a amplitude da decisão que não se restringia ao caso Queiroz Flávio Bolsonaro, ou e com relação ao próprio tratamento dos dados, porque a gente também não sabe muito bem, do ponto de vista da investigação, se esses dados são coletados de forma geral ou de forma detalhada, que é a discussão jurídica que tem sido feita. No seu pedido, o que você considera a partir desses pontos que formam esse caso? Não, na verdade, todos esses pontos são narrados na denúncia. Porque, assim, um crime de responsabilidade, um pedido de impeachment, ele é algo de uma gravidade considerável. Então, um ponto desse, isoladamente, não fundamentaria um pedido de impeachment. Ah, o ministro deu uma decisão que contraria a jurisprudência. Poxa, isso aí é complicado? É, mas justifica afastar? No primeiro momento, não. Ah, o ministro deu uma decisão durante o recesso, numa petição isolada, num processo que não dizia respeito a quem solicitou. É complicado, mas isso justifica isoladamente afastar? Ah, não. Ah, o ministro deu uma decisão que vai muito além do que a própria defesa pediu. Justifica? Sozinho, não. Mas quando a gente soma tudo isso... E mais um fato que me parece central, que é o seguinte, muitas são as matérias, há muito tempo, que noticiam que as próprias movimentações do ministro vêm sendo questionadas. Neste contexto, somando tudo isso, estamos diante de um crime de responsabilidade, entende? Agora, deputada, nós tivemos, além da posição do Dias Toffoli, outros ministros agindo, por exemplo, diretamente em relação às informações vazadas, que poderiam ter envolvimento com a família de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes. Eles alegam a possibilidade de pessoas com foro privilegiado estarem nessas investigações todas. A senhora vê alguma ligação nessas iniciativas todas, de que toda a documentação tenha de passar para o Supremo? Teve a decisão de Dias Toffoli barrando essas investigações? A situação não iria além do Dias Toffoli especificamente? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas quem tomou a decisão foi ele. Percebe? Então, assim, pode ser que o objetivo seja proteger mais do que ele próprio e essas suas movimentações. Mas quem, vamos dizer assim, colocou o nome, tomou a decisão, foi ele. E nós estamos numa escalada, né? De atuação para barrar essas investigações. A instauração do inquérito, a recolha da revista Cruzoé, agora o afastamento dos auditores, que até isso não está narrado no período de impeachment, porque eu pedi o impeachment ontem. Ontem não, antes. A suspensão de todas as investigações, incluso no país. Meu Deus! O que a senhora acha que deve acontecer com as mensagens? O ministro Sérgio Moro chegou a falar em destruição, a senhora acha que devem ser destruídos? Eu, respeitosamente ao ministro, estou falando do seu ponto de vista técnico, não político, entendo que se houve um crime de hackeamento, e mediante este crime as mensagens foram alcançadas, essas mensagens precisam ser preservadas. Veja que eu não estou falando com relação a fazer prova em outros processos, mas me parece que essas mensagens são o corpo de delito do próprio hackeamento. Quando alguém é assassinado, o corpo é o corpo de delito, você vai precisar periciar, você tem que ter, né? Aqui nós temos um crime de quebra de sigilo, de interceptação não autorizada. Qual é o corpo de delito? As próprias mensagens. Então, não me parece que essas mensagens possam ser destruídas, pelo menos não neste primeiro momento. Tem que ser preservadas. É bom ouvi-la, porque a senhora tem essa tecnicalidade, e a gente está diante de um caso muito complicado, de todos os pontos de vista que se olhem. Tem essa questão da não destruição das provas para a própria punição dos eventuais hackers, mas ao avocar o inquérito, possivelmente, para o Supremo, abre-se aí uma brecha de que as mensagens sejam cotejadas com o que está sendo publicado, para fazer prova, inclusive no pedido de suspeição do ministro Moro. Na entrevista que concedeu ontem ao Estado de São Paulo, o decano Celso de Mello, que deve ser o voto de Minerva nesse caso, disse que ainda não formou convicção. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de que essas mensagens sejam usadas para eventualmente sustar decisões da Lava Jato? Eu particularmente... Eu não tenho uma visão muito formalista do direito. Eu prefiro olhar o mérito, entendeu? Então, eu fujo um pouco desse debate. Olha, é válido como prova, não é válido como prova. Tem origem ilícita ou origem ilícita. A minha linha no direito é sempre olhar o mérito. Para poder resgatar um pouco, lembra quando começaram a vazar as delações? Muita gente, o próprio ministro Gilmar, queria... Ah, vai anular tudo, porque o vazamento é ilícito. Eu sempre disse, eu quero saber o que tem lá. Eu não quero saber se teve vazamento ou não teve vazamento. Eu quero olhar o mérito. Então, eu tenho tentado utilizar o mesmo raciocínio. Lendo as mensagens, sob o ponto de vista do ministro Moro, eu não vejo, entendeu? Essa parcialidade que pudesse comprometer. Ontem foi feito um carnaval por causa de uma palestra, né? Que ele já demonstrou, que deu essa palestra, que o dinheiro foi feito uma doação direta para uma instituição. Então, também, quando se começa a fazer um carnaval em cima de pouca coisa, perde-se a credibilidade de quem está fazendo o carnaval. Entendeu? No mérito, eu não vejo por onde anular nenhum processo, nenhuma condenação, entendeu? Da Operação Lava Jato. Mas, eu estou tentando explicar que eu fujo um pouco desse debate. Prova lista, prova ilícita. Para fazer o mesmo raciocínio, vamos entrar nessas investigações, 133 investigações, que a Receita Federal estava fazendo. O que os ministros fizeram? Afastaram os auditores que estavam fazendo as apurações. E, se eu estou entendendo bem, com esse afastamento e com esse alarde de que foi tudo ilícito, eles vão querer destruir esse material. Só que eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu quero saber o que tem lá. Entendeu? O que é que tem lá? Por que esse interesse em destruir isso tudo? Percebem? Então, assim, eu fujo um pouco dessa coisa. Ah, é lícito, é ilícito. Eu quero saber o que tem lá. Porque esse país vai ter que ter coragem de enfrentar as verdades. Sejam elas quais forem. Na quarta-feira, a juíza Carolina Lebos, de Curitiba, autorizou a transferência de Lula para um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. No entanto, o STF suspendeu a decisão horas depois. STF suspende transferência de Lula para presídio no interior paulista. Nesta quarta, 10 dos 11 ministros do Supremo concordaram em manter o ex-presidente na PF, em Curitiba, até que a segunda turma da corte analise um recurso do petista. O assunto foi debatido no Morning Show. Tá aí, Vini. Esse é um pedido atendido pela justiça que vem desde abril de 2018, feito pela própria Polícia Federal, da transferência do Lula de lá para um outro local. Exatamente. Que acabou sendo atendido pela juíza, a Carolina Lebos, mas depois sendo suspendida essa decisão aí pelo STF, que acabou gerando as mais diversas reações entre as autoridades públicas. Edgar, eu quero destacar aqui a reação do governador de São Paulo, João Dória. Primeiro, vamos exibir na tela o tweet da presidente do PT, a deputada Gleisi, como ela se intitula, Gleisi Lula Hoffman, no Twitter, que disse o seguinte, A segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sob a polícia de João Dória. Sua transferência para a Tremembé 2, sem prerrogativas de ex-presidente, é mais uma violência da farsa judicial a que ele foi submetido. E aí colocou as hashtags Lula livre, Lula vivo e defendam Lula urgente. O governador de São Paulo, João Dória, respondeu à deputada Gleisi Hoffman, dizendo o seguinte, Edgar, Fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei Gleisi. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida trabalhar. Então, foi uma resposta em tom irônico do governador de São Paulo, João Dória, que segundo a coluna painel da Folha, Edgar, não foi vista com bons olhos, tanto pela oposição como também por aliados. por políticos que fazem parte ali da base do governo de João Dória. Essa crítica e esse deboche é um pouco precoce, porque não havia decisão ainda do STF e também por vir dessa forma em tom de ironia. Então, ele acabou sendo criticado até por pessoas próximas nessa resposta à deputada Gleisi Hoffman sobre a transferência do ex-presidente Lula para Tremembé. O STF não pode ser acusado de incoerente, ele manteve a sua coerência, ele continua nos decepcionando a todos, continua se pavoneando na imprensa e continua sem qualquer compromisso com a ordem constitucional. E o Lula continua onde sempre teve, acima da lei. Talvez tanto privilégio se explique pelo fato de que oito dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal devem a sua nomeação ao PT que perdeu o governo federal mas está muito, muito longe de perder o poder. Esse pedido de suspeição que aguarda o julgamento no STF e que agora serviu de pretexto para a manutenção do Lula na sua suíte presidencial lá em Curitiba, ele é de novembro de 2018, ele é anterior a Vaza Jato. A fundamentação oferecida pela defesa do ex-presidente corrupto à época é uma verdadeira piada. Ela questiona a imparcialidade do Moro por ter aceitado o convite para comandar o Ministério da Justiça. A gente repercutiu isso aqui no Morning. E só lembrando ao ouvinte que a decisão condenatória do Moro no caso Triplex ela é de julho de 2017. Portanto, muito antes de o Bolsonaro ter qualquer possibilidade real de ser eleito presidente. E não só isso, a pena que foi combinada pelo Moro ela chegou a ser majorada pela segunda instância e a confirmação da condenação se deu tanto no Tribunal Regional Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Bom, em junho os primeiros diálogos da Vaza Jato eles também foram anexados a esse pedido de suspeição e soltura suspeição do Moro e consequente soltura do Lula. E aqui a piada é jurídica tanto que esse argumento foi completamente desconsiderado porque as mensagens anexadas eram meras transcrições da imprensa eram não confirmadas não periciadas e mais importante de tudo fruto de prática criminosa. isso viola o artigo 5º inciso 56 da Constituição Federal que fala expressamente são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos especialmente quando nada no seu conteúdo inocente o réu que continua sendo um corrupto conforme amplo conjunto de provas materiais e de delações dos seus cúmplices é muito importante falar isso. Agora por que seria muito legítima essa transferência do Lula de Curitiba para São Paulo? porque a juíza a doutora Carolina Lebus ela acolheu um pedido da polícia demonstrando que a permanência do Lula na superintendência da Polícia Federal vem, abre aspas causando transtornos não só a instituição como a vizinhança é claro que você privilegiar o Lula causa transtorno e vai prejudicar a pacificação social porque lugar de bandido é na cadeia isso é elementar não é em alojamento gourmet com TV de plasma no meio da cidade isso não faz sentido nenhum aliás se esse fosse um país sério o fato dele ter sido presidente da república deveria ser motivo para que ele não tivesse regalia nenhuma além da segurança reforçada claro até para segurar que ele não morra tão cedo antes de pagar pelos crimes que cometeu porque o Lula em última análise é um traidor do povo ele recebe a honra máxima a faixa presidencial e aí ele se utiliza disso dessa posição privilegiada para se locupletar é um absurdo agora voltando a falar do Supremo no fundo o STF está fazendo o que a gente chama no futebol de jogar parado ele está jogando parado e a favor do relógio porque a bandidolatria que inspirou e que rege o nosso direito penal ela garante que o Lula muito em breve será beneficiado pela progressão de regime já tratamos disso aqui no Morning Show também e se não houver uma nova condenação em segunda instância há tempo aí naquele caso do sítio de Atibaia Lula livre é uma tragédia anunciada Vini sobre isso que você falou da reação a declaração do João Dória tanto de aliados quanto de adversários políticos parece que foi um pouco apressado o que ele disse porque o que acontece isso o efeito disso é colar a imagem de qualquer forma do Dória ao Bolsonaro quer dizer ao bolsonarismo que é provavelmente um concorrente dele numa possível tentativa de reeleição do Bolsonaro na frente porque está claro que Dória parece que não vai abrir mão de concorrer e de uma imagem que ele estava tentando até se desvencilhar se descolar depois do bolso Dória ele começou a se distanciar exatamente e quando ele vem com uma atitude como essa uma resposta como essa aí ele acaba sendo assemelhado ainda mais ao Bolsonaro porque é uma declaração um pouco mais radical bastante apesar que o Dória se colocou eu acho que é um posicionamento dele se você pensar que muita gente votou no Bolsonaro por uma aversão ao PT quando o Dória se coloca dessa forma ele está falando com esse público que é eleitor do Bolsonaro mas não obrigatoriamente apoiador dele eu acho que foi um movimento muito esperto do Dória ele tem feito movimentos muito espertos e populares aí pensando nesse público que talvez tenha votado no Bolsonaro por aversão a um partido mas que não obrigatoriamente é apoiador dele que talvez agora esteja um pouco insatisfeito com algumas coisas que tem acontecido é um movimento bem estratégico e muito bom porque o Dória faz firme o seu discurso é uma coisa que o brasileiro gosta discursos populistas dão certo por aqui o Dória vem desde a candidatura dele à prefeitura de São Paulo e se esquiva também em vários momentos naqueles mais absurdos onde não dá para negar não dá nem para relativizar e nem tentar refletir em cima de uma possibilidade enfim de fala que quer dizer uma coisa e é muito claro o que quer dizer com relação ao que ele falou da morte do pai do presidente da OAB ele se distanciou tem coisa que eu não vou não vou endossar tem coisa que eu vou me distanciar mas aí nesse caso também ele disse que não tinha nenhuma ligação com o governo Bolsonaro que não andava junto quando a gente lembra basicamente da campanha de ele usando a tag Bolsodória então os dois estavam bem juntos sim caminham bem juntos o que me chama atenção nessa ironia dele é a falta de necessidade de ironia a gente não precisa de um político que vai transformar as redes sociais em uma espécie de zorra total não a gente precisa de um político que governe que pare para se preocupar com os problemas da cidade e no caso dele do estado e não necessariamente fique fazendo piadinhas a opinião todo mundo pode dar assim mas eu acho que a gente está num momento em que esse rompimento com o formalismo e eu não estou falando para ninguém ficar tweetando de maneira empolada não mas eu estou achando que esse tipo de comportamento mais incita as massas do que promove qualquer tipo de reflexão ou posicionamento político de fato porque eu não vejo ninguém discutindo nada é tudo a gracinha pela gracinha porque se sabe que nas redes sociais esse tipo de assunto literalmente causa orgasmos em determinadas pessoas então assim é a mesma tese do Tico Santa Cruz quando veio aqui sabe as pessoas sabem o que rende like as pessoas sabem o que repercute então ficam lá pedindo o seu biscoitinho nem que seja uma piada bem desnecessária e justamente esse comportamento no Twitter que foi motivo dessa comparação com o bolsonarismo e tanto pelos políticos porque houve este movimento meio que até subrapartidário em defesa do Lula nesta decisão da juíza Carolina Lemos Ah, e só para completar antes que todo mundo saia dizendo que eu estou defendendo o Lula e etc, etc quando eu faço essa crítica à ironia do governador eu faço essa crítica no caso de ele usar a desironia para qualquer outra pessoa que esteja enfrentando um processo jurídico e ou político as pessoas merecem respeito embora elas estejam sob julgamento e escrutínio público o tempo inteiro eu não acho que é papel de um governador ficar fazendo piada com o rumo da vida dos outros A semana também foi marcada pelo desdobramento de mais uma polêmica envolvendo o presidente da OAB Felipe Santa Cruz que havia atacado o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro eu dei a notícia em tempo real no programa Os Pingos nos Is Sérgio Moro pediu que Raquel Dodge investigue Felipe Santa Cruz o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da OAB por suposto crime de calúnia o pedido deve-se a declarações de Santa Cruz que afirmou que o ministro da Justiça como dissemos aqui em Os Pingos nos Is banca o chefe de quadrilha nas investigações sobre o hacker suspeito de invadir aplicativos de celulares dele e de outras autoridades abro aspas para o que escreveu Sérgio Moro na representação que enviou a Raquel Dodge procuradora-geral da República atribuir falsamente ao ministro da Justiça e Segurança Pública a condição de chefe de quadrilha configura em tese o crime de calúnia do artigo 138 do código penal fecho aspas para o ministro Moro caberá a PGR apurar o caso e solicitar as providências necessárias voltadas à responsabilização do presidente da OAB faz muito bem Sérgio Moro em encaminhar esse pedido de investigação a Raquel Dodge ele atura muita crítica ele sempre se posiciona a favor da liberdade de imprensa ele sempre se posiciona a favor da liberdade de opinião agora começou a acusar de crime é outro patamar e tem mais é que fazer isso mesmo chamou na prática de chefe de quadrilha a construção é banca o chefe de quadrilha mas o que seria bancar o chefe de quadrilha se não se comportar como tal agir como um exatamente então é claro que é uma declaração passível de ser enquadrada em crime de calúnia e tem mais é que ter a ver essa apuração sim e a ver uma decisão de se vale falar isso no debate público ou se não vale Augusto é isso aí eu já comentei aqui que a OAB parece a UNI da terceira idade né agora eles não podem agir como garotos não tem que enquadrar tem que processar e é isso aí que é isso que eles fazem o tempo todo esse pessoal da esquerda o tempo todo muito menos meu Deus vem aquele deputado aquela besta quadrada do PT que falou você que é ladrão Sérgio Oro é ladrão numa audiência lá na já é uma sessão da câmera em que ele foi ouvido e é assim é desse jeito que são tratados esses idiotas que acham que estão livres acima da lei tem que ser enquadrados mesmo aí pela justiça é isso aí Zé Maria Trindade tem sim tem que ser tem que responder primeiro eles serão chamados lá a confirmar será chamado Santa Cruz será chamado a confirmar eu gostaria muito que a procuradora geral aproveitasse aí e investigasse o contrato dele de prestação de serviço da Petrobras ver quanto ganhou e se realmente havia prestação de serviço né para merecer esse contrato muito bem só lembrando que Felipe Santa Cruz chegou à presidência da OAB apoiado por Vadir Damus deputado petista aquele suplente de deputado que o Lula articulou com Eduardo Paes uma abertura de vaga para o titular naquela época para que o Vadir Damus entrasse na Câmara e o defendesse na CPI da Petrobras acusando inclusive a Lava Jato de tudo isso que os petistas acusam e o próprio Felipe Santa Cruz também foi candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro então esse é o grupo político dele e ele tem se comportado como tal com ataques a Lava Jato e com ataques diretos aí ao Sérgio Moro chamando na prática de chefe de quadrilha dizendo que banca o chefe de quadrilha Raquel Dodi aguardamos ansiosamente a sua manifestação às vezes ela releva uma declaração mais genérica mas é muito importante que ela dê a sua posição e que o Sérgio Moro tome essa iniciativa na quarta-feira a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a reforma da Previdência após rejeitar os oito destaques apresentados para alterar a PEC a tramitação da proposta que chegou ao Senado foi analisada no programa 3 em 1 agora composto por Vera Magalhães Josias de Souza e Rodrigo Constantino E aí Josias qual é a perspectiva agora para esse caminhar da reforma da Previdência? Olha na melhor das hipóteses isso no Senado vai recuperar estados e municípios reintroduzindo os servidores de estados e municípios na reforma da Previdência e os senadores aprovariam este projeto que vem da Câmara da forma como está ali sem mexer em nada está muito bom o Paulo Guedes reconheceu no final das contas o trabalho que a Câmara fez esteve lá abraçou todo mundo agradeceu ao Rodrigo Maia e está todo mundo satisfeito com essa economia aí de 933 bilhões em 10 anos se não me engano e o ideal é que os senadores mantenham isso e parece que eles têm consciência de que devem fazer agora de tarde o relator dessa matéria lá no Senado o senador Tasso Gereissat já estava dizendo que o país não é que o o Congresso cometeria um erro se modificasse essa proposta que veio da Câmara para devolver aos deputados e depois voltar para o Senado ele disse que o país não resistiria a algo assim porque isso jogaria o projeto de reforma da Previdência para o ano que vem quer dizer não é mais concebível que ocorra algo assim ano eleitoral então está estabelecido está entendido que eles vão aprovar isso que veio da Câmara promulga e a gente liquida essa fatura a questão agora é saber que avanços os senadores vão conseguir obter nessa proposta de emenda constitucional paralela na qual se pretende introduzir estados e municípios não se sabe ainda em que condições aparentemente com uma autorização para que governadores prefeitos abracem esse projeto que vem da esfera federal e num prazo de seis meses declarem a adesão a esse projeto e submetam ali os seus legislativos locais provavelmente com maioria simples mas já está se falando em incluir também a capitalização nessa emenda paralela fala-se também em incluir uma regra que estava prevista na Câmara que depois tiraram que era um gatilho ali por conta da variação etária dessa variação demográfica que a população está vivendo mais então a partir de um determinado patamar etário automaticamente elevaria a idade mínima da Previdência essas coisas eu acho que dificilmente elas serão reintroduzidas mesmo estados e municípios hoje há uma certa resistência na Câmara para aprovar esse tipo de coisa mas o fato é que a gente teve uma grande um grande resultado na Câmara deve-se festejar isso e esperar que o Senado mantenha esse negócio e aí Constantino concordo 100% eu sou simpático a introduzir estados e municípios óbvio tem um rombo de mais de 100 bilhões por ano eu sou extremamente simpático a questão da capitalização acho que esse é o caminho de sustentabilidade e mais eficácia e justiça no modelo previdenciário mas o momento não é esse a bola veio rodando redondinha como dizem o goleiro está caído tem que chutar para gol e fazer gol quer dizer 933 bilhões de economia em 10 anos é muito acima das expectativas do mais otimista dos investidores dos analistas dos especialistas então tem que aproveitar isso quer dizer se o próprio ministro Paulo Guedes se disse muito satisfeito com o trabalho da Câmara foi lá elogiar pessoalmente todos eles em especial o presidente Rodrigo Maia se isso vai para o Senado que está já preparado com o ambiente todo pronto e propício para simplesmente quicar a bola a gol para que que agora vai introduzir questões polêmicas e difícil tramitação quer dizer eu sou muito simpático repito as duas principais questões aí os estados e municípios e a capitalização mas o momento talvez não seja mais adequado e aproveito para destacar que a ala do bolsonarismo faz muito discurso anti-política e demonizando o Congresso mas o próprio presidente Jair Bolsonaro o ministro Paulo Guedes e vários outros reconheceram a importância de fato não é só um jogo político de cena a importância de fato do trabalho do presidente Rodrigo Maia e isso precisa ser reconhecido e como é que vai ser Vera essa trajetória agora acho que os dois já falaram bem eu acredito que vai passar tranquilamente pelo senado hoje o senador estava em polvorosa lá para receber a reforma todo mundo quis tirar foto com a reforma a Simone Tebbit estava na foto o Davi Ocolumbre estava na foto então acho que vai passar facilmente essas questões que vão tentar reintroduzir são numa PEC paralela então isso não atrapalha o andamento da reforma ela pode seguir o seu curso e eles ficarem discutindo depois até o PEC paralela até as calendas nem o governo está mais muito preocupado com isso então vou aproveitar a minha fala para falar dos projetos que virão conversei brevemente com o ministro Paulo Guedes hoje conversei também com alguns dos seus auxiliares sobre a tal linha de montagem de projetos que ele pretende introduzir uma vez terminada a previdência e ele parece muito animado quis ir pessoalmente ontem lá na câmara levantar o braço com o Rodrigo Maia para singolizar que aquelas rusgas os atritos entre os dois no meio do ano estão superados e que isso vai levar aqui a pauta ingreniante então a ordem eu perguntei qual seria a ordem aí da sua linha de montagem de projetos a prioridade máxima é para a MP da liberdade econômica essa que já está no congresso e que tem um prazo começando a se estreitar então o secretário Paulo Webel está numa espécie de road show para explicar a MP explicar as vantagens dela o que ela traz de boas notícias para o pequeno empreendedor para aquele pequeno comerciante para que as pessoas também encampem essa MP e ajudem aquela tramite facilmente na câmara e no senado existe uma preocupação de que haja tempo para que os senadores também analisem porque todas as MPs têm chegado na um décima hora no senado e os senadores reclamam desse papel de só carimbar as propostas então essa é a primeira depois eles vão tentar fundir as propostas de reforma tributária e apresentar uma única um substitutivo que contemple as duas ideias mas ele sabe da dificuldade disso e ele está muito focado na questão da autonomia do Banco Central e aí eu volto a ela quando você introduzir a nossa próxima pauta e quando ele falou do COAF porque as duas coisas estão mais ou menos interligadas então vou colocar já o próximo assunto aqui só um um parênteses muito rápido muito rápido só para reforçar isso que a Vera está mencionando é preciso deixar bastante claro que a reforma da Previdência é indispensável mas ela em si não trará de volta crescimento econômico ela retira um entulho do meio do caminho melhora a situação fiscal do país agora que vai trazer desenvolvimento que vai trazer que vai reativar a economia são essas providências que o Paulo Guedes está retardando a meu juízo me incomoda muito essa coisa primeiro precisa vir isso para depois vir aquilo acho que o governo tinha que ter ali uma linha de montagem que já tinha que estar ativada há muito tempo a gente tinha uma perspectiva de crescimento lá na época da campanha ainda de 2,5% esse ano essa perspectiva foi se frustrando porque o governo se meteu em encrencas que não deveria se meter crises criadas do nada e demora a tomar providências que são óbvias isso é acho que tem que ficar claro não é a Previdência que vai reativar a economia são essas providências adicionais que precisam ser adotadas em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho Bruno Bianco demonstrou confiança na aprovação da PEC no Senado o Senado Federal acompanhou desde sempre todas as discussões em todos os momentos o Senado esteve em conjunto nós também estivemos com muitos senadores conversando com o relator com o próprio presidente do Senado então imagino que o tema já esteja também muito sólido e muito consolidado no Senado Federal no entanto obviamente eles são totalmente soberanos o momento agora é do Senado Federal mas eu vejo que o tema está muito sólido repito muito consolidado obviamente que podem haver mudanças obviamente que podem haver discussões e haverão é assim que tem que ser faz parte do processo mas nós estaremos lá como estivemos em todos os momentos na Câmara estaremos também no Senado Federal para demonstrar o quão fundamental são todos os pontos que foram aprovados na Câmara e obviamente a gente ouve também sobre essa questão da PEC paralela e seria algo interessante para que o Senado possa trazer suas melhorias suas impressões e aí sim se promulga a PEC da maneira que é aprovada na Câmara ou como o Senado assim entender e só os pontos de divergência voltariam para a Câmara para a rediscussão então o que se alteraria no Senado só esses pontos voltariam e o Brasil já teria promulgada uma proposta uma emenda constitucional relativa à Previdência então acho que seria fundamental mas obviamente estaremos ali com muitas discussões também no Senado Federal agora a equipe trabalha também no sentido de ajudar na elaboração dessa possível PEG paralela que trate de estados e municípios a inclusão tem esse foco também na Secretaria do Trabalho todo o Ministério da Economia porque depende muito de ação dos governadores sem dúvida nós trabalhamos muito em relação a essa questão o governo mandou a proposta vocês muito bem lembram com estados e municípios então obviamente o posicionamento do governo é o mesmo e é fundamental também repito para estados e municípios que estejam dentro da reforma o problema previdenciário é de todo o Brasil especialmente de estados e municípios todos nós ali acompanhamos e essa maturação do tema passa por estados e municípios e estaremos à disposição do Senado Federal o Senado Federal tem suas equipes tem seus consultores mas o governo sempre trabalhou em sinergia com a Câmara e com o Senado Federal se for preciso e se formos demandados estaremos ali à disposição e também eu particularmente faço questão de participar disso para tentar melhorar a proposta quanto mais possível for secretário bom dia bom dia a respeito desse trabalho conjunto que o senhor mencionou com a Câmara e agora que se dará com o Senado esse é um trabalho de bastidores que não aparece que tipo de trabalho que é esse realizado vocês da secretaria e outros secretários vão até os senadores conversam como é que é feito esse trabalho que não aparece que é fundamental porque às vezes a gente fica focando muito nas ações do presidente da república nessa coisa da articulação dos deputados mas tem todo esse trabalho fundamental que é um trabalho técnico que não aparece eu queria que você relatasse aqui para os nossos ouvintes de que maneira que isso se dá não é legal muito boa pergunta muito interessante até porque para nós enquanto não estávamos por exemplo no meu caso enquanto não estava em Brasília não conhecia esse trabalho e coincidentemente eu participei de outras propostas de reformas em governos em governos anteriores e não tinha essa função eu acho que grande parte dessa função veio com a figura do Rogério Marinho o Rogério é um craque de congresso é um craque de negociação é um cara que excepcional nesse ponto então nos colocou diretamente em contato com deputados e senadores não só a mim o ministro Guedes é o formulador da proposta é nosso condutor e o ministro Guedes também entrou nessa questão de conversar com deputados mas fundamentalmente o Rogério Marinho e eu né obviamente acompanhando o Rogério fizemos um trabalho que quase conversamos com todos os deputados eu posso lhe afirmar que conversamos com todos os deputados que votaram a favor da previdência e quase com todos que votaram contra também até no dia anterior a votação e no próprio dia da votação estivemos em conjunto por mais de duas horas com deputados da oposição então o nosso trabalho de conversa e de tentativa de consenso ele é diário e foi diário nos últimos seis meses especialmente eu e o Rogério e nossa equipe mas fundamentalmente eu e o Rogério estivemos ali quase repito com todos os deputados então o que fazíamos? os deputados nos procuravam aqueles que tinham mais demanda de subsídios técnicos e aí sim iam até a secretaria e nós tínhamos a oportunidade de passar para eles uma visão mais geral e com minutenciando pontos técnicos do texto agora em relação a aquelas conversas não muito técnicas mas mais explicações foram quase que foi quase que todo o tempo em plenário nos gabinetes na casa do presidente da câmara na casa do presidente do senado enfim é um trabalho que é quase que reculha é um trabalho em glória e eu reputo que grande parte do sucesso disso vem dessa sinergia eu acho que esse grupo essa união entre congresso nacional e executivo é a receita do sucesso na quinta-feira o ministro Gilmar Mendes do STF concedeu uma medida cautelar que impede investigações sobre Glenn Greenwald o ministro do supremo tribunal federal Gilmar Mendes aceitou um pedido da rede e proibiu investigações contra o diretor do site de Intercept Brasil Glenn Greenwald na medida cautelar Mendes determinou que Greenwald não pode ser investigado e responsabilizado pelo vazamento de supostas conversas de autoridades com a decisão do diretor do The Intercept não pode ser alvo de apuração administrativa ou criminal pela recepção obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia de acordo com o ministro até o momento não há a confirmação da existência de inquéritos contra o norte-americano a medida também impede preventivamente a prática de quaisquer atos investigativos que possam violar o preceito fundamental de liberdade de expressão e de imprensa na liminar o ministro disse que a atuação de Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas é digna de proteção constitucional independentemente do conteúdo ou do impacto sobre interesses governamentais desde nove de junho o site The Intercept Brasil tem publicado diálogos que teriam sido vazados do celular de autoridades entre as mensagens estariam supostas conversas entre procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná e o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro a decisão de Gilmar Mente foi comentada em Os Pingos nos Is Augusto é uma coisa impressionante essa decisão porque eu comentei isso aqui na época do pedido feito pela rede pelo partido rede aquele pelo qual Marina Silva foi candidata é que você faz um partido um pedido ao STF baseado em notícia de portal na internet entendeu de que o sujeito está sendo investigado não tem nenhuma nenhum órgão que disse que ele estava sendo investigado pelo contrário quando foi pedido explicação disseram que não estava e aí você tem uma decisão que proíbe a investigação quer dizer é um pedido feito com base em nada e uma decisão que é simplesmente um salvo conduto com base olha só a fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas mas eles têm uma suspeita porque alguém botou essa narrativa aí pra correr aí o sujeito já dá um salvo conduto eu não estou dizendo que o sujeito tem que ser preso falei isso aqui ontem porque publicou material roubado minha crítica é os métodos é as acusações com base em ilações em conclusões forçadas etc eu tenho uma série de críticas sobre isso e inclusive sobre a publicação de material roubado mas não chamei em nenhum momento isso de crime agora se houver uma investigação que mostrar eventualmente que houve um conluio que houve uma venda alguma união com os hackers para o cometimento do crime aí sim é óbvio tem de ser investigado só que eu acho engraçado esse salvo conduto engraçado pra dizer ironicamente Augusto olha aqui fundada suspeita sobre a instauração de investigação de investigação e sigilosa que fundada suspeita é essa por que que o Gilmar Mendes não disse em que que ele se baseia pra fazer uma afirmação desse tipo de onde ele tirou de onde veio a suspeita é fundamentada em que tá ela se ampara em que nada bom tentativa de supressão do trabalho jornalístico de interesse nacional é de interesse nacional saber quais foram as movimentações financeiras atípicas do ministro Gilmar Mendes do ministro Toffoli e de suas senhoras patroas eu não sei como essa turma que fala tão o linguajar tão estranho se refere a mulher tá mas são as mulheres que são casadas com eles isso sim também é de interesse nacional pelo menos eu acho se o Gilmar Mendes acha coisa eu também tenho todo o direito de achar quer dizer todo dia ele mostra que o país conforme a época tem a sumidade que merece ou não merece né nós tivemos o Rui Barbosa a Águia de Aia agora nós temos uma coisa muito parecida com a Maritaca de Diamantino não para de falar não para de repetir bobagens tá e deslustra a cidade onde nasceu em Mato Grosso onde ele aliás tinha uma faculdade que foi estatizada pelo governador ladrão Silval Barbosa então vamos acabar com esse negócio dessa aura que cerca alguém que veste uma capa uma toga chega chega de novo toga não é japona não tem tropas eles não podem instaurar a ditadura do latinório lá que eles falam e o Brasil não tem medo de juízes assim não é bom que eles saibam e vão conseguir pela primeira vez uma uma pela primeira vez de que eu me lembre uma manifestação pessoal e intransferível né destinada ao Supremo Tribunal Federal manifestação popular de repúdio as constantes violações da corrupção da Constituição que eles deveriam defender agora veja Zé Maria os dois pesos duas medidas do Supremo Tribunal Federal há uma proteção ao Glenn Greenwald cujas matérias obviamente estão em sintonia com as opiniões públicas do Gilmar Mendes então salvo conduto dado a ele é e acusando uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional agora não é tentativa o que houve em relação à revista Cruz Oé não foi supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional por parte do Supremo Tribunal Federal isso aí quando censurou a revista por publicar repito e vou repetir mil vezes aqui nesse programa um documento juntado aos autos um documento que mostrava o Marcelo Debrecht se referindo ao Dias Toffoli atual presidente do STF como amigo de amigo do meu pai quer dizer o codinome do Toffoli na Odebrecht era de amigo do Lula que é amigo do Emílio Odebrecht pai do Marcelo então por causa disso o Dias Toffoli autorizou Alexandre de Moraes a censurar a revista Cruz Oé quer dizer a supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional e agora se blinda um jornalista com base infundada suspeita que não tem fundamento nenhum porque isso seria tentativa supostas investigações sigilosas que ele nem sequer aponta quais são seria uma tentativa de supressão de trabalho jornalístico quer dizer são decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal por interesse político então se a coisa hoje incomoda eles tomam para um lado se alguém está fazendo um trabalho que vai de acordo com os interesses políticos dele eles preservam Zé Maria Trindade pois é eu convivo com esta garantia do sigilo da fonte trabalho com isso todos os dias é uma área muito sensível área de política área de polícia os profissionais os jornalistas que trabalham nessa área eles lidam com situações muito sensíveis e que a revelação da fonte pode significar inclusive morte da fonte então esse é um bem muito precioso em democracia o trabalho livre do jornalista para publicar e o sigilo da fonte agora blindar o jornalista é uma história totalmente diferente esse tipo de salvo conduto ele nunca é apesar de previsto na constituição ele nunca é concedido pelo Supremo Tribunal Federal porque é uma saída de emergência um caso extremo um caso de extremo e de visível situação de perigo e de injustiça contra alguém é uma espécie de habeas corpus um salvo conduto que é um habeas corpus antecipado preventivo uma coisa não tem nada a ver com outra o que tem o que é possível ver aí é a tentativa de impedimento de funcionamento das instituições desta vez nesse caso do jornalista Glenn Greenwood é a tentativa de evitar que a Polícia Federal investigue se a Polícia Federal entender que o jornalista deve ser investigado apesar do sigilo da fonte é porque a polícia que entende para se entrar na Polícia Federal para ser delegado da Polícia Federal é preciso ter nível superior e é preciso formação na área de direito ela sabe do sigilo da fonte se está investigando não é pelo sigilo da fonte e sim por outro crime se não o sigilo da fonte quando se impede o trabalho da Polícia Federal com a canetada assim corre perigo de provocar uma injustiça ao contrário porque quando se não faz justiça é uma injustiça e não é a primeira vez porque o Supremo acabou também de impedir que auditores da Receita Federal prossigam nos seus afazeres que são os inquéritos e as investigações peraí Zé o sigilo da fonte sou total a favor peraí deixa eu entender fonte fonte é esse bandido esse prontuário aí que está preso é a ele que eles estão se referindo se atua de Araraquara mesmo que fosse bandido a fonte deve ser preservada não, mas já está identificada a fonte está identificada o cara confessou que entregou o material é essa fonte que tem que ficar sob sigilo é isso que eles alegam até agora é até agora mas o cara confessou confessou que botou no meio a vice a candidata a vice tudo eu não estou entendendo mas é porque se ele assumir que foi realmente o vermelho lá que repassou as informações ele estaria ajudando antecipando a condenação da fonte mas não é esse o debate o debate é impedir que a polícia federal investigue o plano venha por outros crimes que não é revelar a fonte ninguém consegue condenar ninguém sobre fonte revelada então se a polícia federal está investigando não sei se está e não tem nenhuma indicação disso além da sentença do Gilmar Mendes se a polícia está investigando é porque existe outro crime que não a publicação isso não é crime bom agora eu entendi é nisso que dá nomear um Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal ele não sabe o que está falando o sigilo da fonte o sigilo da fonte a fonte já contou tudo todo mundo sabe qualquer bebê de colo sabe qual é a fonte ele é que não entende nada de sigilo de fonte e fica confundindo as coisas agora vai logo e diz que diz logo que o o Glenn Greenwald é inimputável e resolve esse assunto eu também ironizei as fake news de Glenn Greenwald contra mim sabe quem estava de olho em Os Pingos nos Is que parece que não perde um dia aqui desse programa quem? Glenn Greenwald ah porque essa é mas que beleza porque é o seguinte será que tinha tradução simultânea Felipe? pois é né eu acho que ele precisa realmente embora a incompreensão que ele tem do idioma não seja desculpa para amenizar a gravidade das acusações que ele faz em pastéis de vento pois é ele publicou assim no twitter assista colocou o nome da minha conta que é arroba blog do pin mas se referindo a mim portanto assista Felipe Moura Brasil e amigos passam 10 minutos analisando uma uma pedido para você ver o português dele que não fiz pior como podem ser tão covardes que me acusam de crimes ou reportagens antiéticas sem ter a coragem de acusar a Folha veja o país etc que estão fazendo a mesma coisa é até engraçado que ele quer colocar todo mundo no mesmo barco dele agora a questão é a seguinte aqui nesse programa todas as publicações são citadas lógico a gente critica todo mundo acabamos de criticar inclusive a forçação de barra ele é a origem de usurpação então o que a gente fez como ele deu esse tweet de estrambelhado e como eu não acusei ninguém de crime ao contrário do que ele está dizendo eu dei uma ironizada nele na resposta é só para explicar o seguinte eu vou pegar aqui a minha resposta e aí eu dou um parêntese para explicar o Glenn não perde os pingos nos is mas não entende o que houve o pedido ao STF foi corretamente atribuído ao advogado que fez então eu dou parêntese aqui na minha resposta só para explicar que foi o Rubens Rodrigues Francisco diretor da ONG Pro Vítimas que havia entrado com o pedido no Supremo Tribunal Federal com a justificativa de ameaça concreta ao Glenn Greenwald por conta da portaria 666 que é aquela do Sérgio Moro que trata do ingresso repatriação e deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado atos contrários aos princípios e objetivos da Constituição Federal então o advogado entrou lá dizendo que essa portaria 666 que é para lidar com potenciais terroristas que entram no Brasil era uma ameaça ao próprio Glenn Greenwald e a gente informou aqui nesse programa absolutamente corretamente quer dizer informamos que o advogado fez isso não que o Glenn Greenwald fez isso mas ele causou ali uma confusão então eu esclareci que o pedido portanto ao STF foi corretamente atribuído ao advogado e que a crítica ao Glenn nesse programa uma crítica recorrente já feita há bastante tempo foi justamente a reação dele à portaria 666 que ele chamou de terrorismo quantas vezes falei aqui que o combate à criminalidade no Brasil não poderia ser interrompido por pavor de ferir suscetibilidades do Glenn da turma dele que acha que ele está sendo ameaçado com isso e eu falei ainda provocando quem atribuiu a Glenn pedido ao STF quem atribuiu a ele não a esse advogado que ele diz que não tem nada a ver com esse advogado foi o Brasil 247 aí perguntei não vai criticar petista e coloquei lá Augusto a manchete do blog Brasil 247 que estava assim Greenwald vai ao STF contra ameaça de Bolsonaro então foi lá o blog petista que atribuiu ao Greenwald um pedido que foi feito por um advogado que ele disse ser absolutamente independentemente dele ele quis jogar essa bagaça para cima de mim eu respondi lá e obviamente como não acusei ninguém de crime disse que ele não está entendendo o que ele está ouvindo foi até generoso porque na verdade eu poderia recorrer a acusação de cinismo e aí o que aconteceu em seguida ele respondeu e falou assim Augusto aquele que não entendeu Felipe é você não te culpei por ter falado que pedi de HC sempre nesse português horrível isso era culpa de Anselmo ele atribuiu ao Anselmo Góes do Globo a notícia original mas que foi legitimada na manchete lá do 247 que ele não critica porque quando a gente atribui bota assim de jornal e tal eles não botaram lá direto te culpei aí reforça a acusação te culpei por ser um covarde acusar-me de crimes e ações antiéticas publicar material roubado sem ter coragem de dizer o mesmo da folha veja é o país etc fecho aspas aí eu diante dessas acusações o receptador é ele dessas acusações falsas eu falei traduzindo Glenn me culpa histericamente pelo que não fiz acusá-lo de crime quem ouve os pingos nos diz entende português sabe que até critiquei quem pede prisão e expulsão dele pois só se investigação indicasse com o Luio haveria indício de crime ele mente não suporta crítica foi a declaração que eu fiz e eu só acrescento aqui que ele fala assim sem ter coragem de dizer o mesmo da folha veja o país etc eu não acusei nenhum desses veículos de cometer um crime mas eu critico sim as matérias que ele publica que eles publicam com ilações com conclusões forçadas como fiz inclusive hoje nesse programa da mesma forma que eu critico o Glenn Greenwood ele posa de mártir da liberdade de imprensa agora só quer a liberdade dele para fazer o jornalismo lá do jeito dele liberdade de imprensa Glenn é isso aí você publica aí o seu material roubado quer dizer o material roubado pelos hackers evidentemente mas você publica e eu critico o método a maneira como você faz isso com todas essas interpretações subjetivas que ainda baseiam acusações graves que você faz a torto e a direito com todo mundo como se fosse notícia como se fosse informação mais duas observações complementares bem sucintas em primeiro lugar esse site 247 pode chamar de 171 que ele atende porque esse aí eu já esculhamei duas vezes está metido em investigações aí que vão dar resultado sim e eles prometem processar e não tem coragem segundo eu já sabia que o Glenn eu pensei que ele tivesse parado mas eu tinha registrado que o Glenn quando andou falando bobagens a meu respeito ele também não conseguia perder um pingo os pingos nos is mesmo quando o maridão chegava de viagem então é realmente fiel ao programa está de parabéns o Glenn pena que não aprenda nada exato são mais 60 quase 63 mil pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo só no youtube aos pingos nos is esse programa que é líder absoluto de audiência no horário no rádio e também obviamente na internet complemente aí Zé Maria Trindade pois é é aquilo que eu falei tem que traduzir para ele porque a gente fala exatamente essa história das publicações que não ficam só na Folha até agora jornais internacionais estão publicando sem entender direito o que aconteceu ele é apenas o dono da carga roubada e os outros são interceptadores que tentam ganhar fama mesmo que uma fama rápida na publicação desses diálogos a princípio a princípio no início nós até falamos aqui publicamos conteúdos dele achando que realmente ele tinha alguma coisa séria hoje a gente vê que ele vai começar a publicar fofoquinhas porque não tem nada sério você acompanhou aqui a semana da pan com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação para mais informações acesse jp.com.br um grande abraço e até a próxima e aí Obrigado.